Vamos apresentar o trabalho Impressões sobre Segurança, perspectivas dos soteropolitanos em relação à segurança dos seus bairros. Esse trabalho parte da seguinte questão de investigação. Qual a percepção dos moradores da cidade de Salvador em relação aos fatores que podem trazer mais segurança para o seu bairro? Em relação aos objetivos, temos o objetivo geral de analisar as impressões dos soteropolitanos quanto aos elementos que podem promover maior segurança para os seus respectivos bairros. Em relação aos objetivos específicos, temos identificar fatores que influenciam a percepção de segurança e insegurança na escala bairro e identificar, na visão dos moradores, quais fatores trariam mais segurança aos bairros analisados. Em relação ao percurso metodológico, essa pesquisa parte de uma pesquisa bibliográfica e documental. Na fase de pesquisa de campo, foi realizada a aplicação do instrumento de coleta de dados em um questionário. O questionário da pesquisa de campo faz parte do projeto Quali Salvador, cuja estrutura contava com 62 questões, sendo 3 delas sobre segurança pública. Neste recorte, avalia-se apenas a questão 56, o que poderia trazer segurança para o seu bairro. Ao avaliar os resultados, verifica-se que o policiamento aparece como pré-requisito para a segurança na percepção dos moradores da cidade de Salvador. O fator investimento em infraestrutura no bairro, que poderia melhorar a pavimentação, a iluminação e os equipamentos urbanos, entre outros elementos, aparece apenas com 1,43% das escolhas dos respondentes. Fica claro que, para a população de Salvador, os fatores mais relevantes para a promoção de segurança na cidade estão relacionados ao emprego da força policial. Seria, então, a segurança pública e o policiamento uma resposta para as questões de segurança desse município? Ao buscar responder se a segurança urbana é um caminho possível, verificamos que Salvador, como tantas outras cidades, tem se constituído em um recurso, um recurso de acumulação de capital e de poder. Ao buscar compreender as impressões dos moradores da cidade de Salvador em relação aos fatores que poderiam trazer mais segurança para os bairros da cidade, ficou evidenciado que a população ainda atribui ao policiamento maior relevância em detrimento dos investimentos em infraestrutura do bairro. Para uma cidade ser considerada segura, além da ação policial e do Estado, é necessário que haja inclusão social, garantindo o pleno direito da população em exercer a sua cidadania. É preciso garantir os direitos fundamentais e a ampla participação na vida cidadina.